Olá, estamos chegando com mais um Política Total, hoje no gabinete do deputado soldado Adriano José do Partido Verde. Policial militar atuando há 10 anos na região de Maringá, com mais de 33 mil votos nas eleições de 2018, ele foi eleito na sua primeira candidatura. Olá deputado, muito obrigado por nos receber. Antes de policial militar o senhor foi boia fria, né? Conta pra gente a sua trajetória de boia fria a deputado estadual. Bom, primeiramente dizer com satisfação recebê-los aqui. Eu, como disse, sempre estou dizendo nas minhas entrevistas quando alguém me questiona, eu trabalhava na roça, comecei minha infância como boia fria, minha mãe me acordava de manhã e muitas vezes eu não queria ir, mas falava não, você vai pra roça assim, colher algodão, arrancar feijão, cortar cana, tratar de gado, ajudar meu pai a fazer cerca. E eu acredito que isso foi o que deu base para que eu quisesse estudar, quisesse crescer na vida. E daí comecei a trabalhar na iniciativa privada, depois passei no concurso público da polícia militar e começou toda a trajetória para que eu estivesse aqui hoje. Eu acredito que o fato de eu ter trabalhado na roça, ele faz com que a gente dê muito mais valor nas coisas que a gente conquista no dia a dia. É muito mais gratificante você valorizar as coisas que você tem do que você ter tudo de mão beijada, por exemplo. Ah, tudo que eu quero eu tenho. Você não sabe o valor, você não sabe quanto custa as coisas. Eu vou falar de você ir no mercado saber quanto custa um litro de leite. Hoje nós sabemos que muitas pessoas têm vontade de tomar um litro de leite e não têm condições. Então são valores que eu acredito que contribuíram para o meu crescimento pessoal. E na polícia militar o senhor ganhou destaque a trabalhar ao lado do sargento Faur, que foi um fenômeno aí na internet e depois se tornou o deputado federal mais otário do Paraná. Ele tem participação nessa tua ingressão na política? O que deve essa relação com ele? O sargento Faur é um paizão, um irmãozão para mim. Ele tem participação em tudo praticamente, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. O sargento Faur é uma referência, não só para mim, mas para muitos brasileiros. E o sargento Faur surgiu justamente no momento em que a sociedade brasileira já não acreditava mais em nada. A classe política, digamos assim, desacreditada, não em sua maioria, em sua minoria, porque nós temos muitos políticos bons. Então o sargento Faur surgiu no momento em que ele fala aquilo em que a sociedade tinha vontade de falar e não tinha como falar e não era ouvida. E eu tive a confiança de ser convidado para trabalhar com o sargento Faur numa equipe de Rotam, um dos policiais mais assediados do Brasil. E a nossa história começou dentro de uma viatura, prendendo todo tipo de vagabundo, todo tipo de criminoso que vocês possam imaginar no dia a dia. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu tinha um perfil no Facebook. Esse perfil, quando eu comecei a trabalhar com o sargento Faur, em três meses, ele, de dois mil e pouco, foi para cinco mil. E daí eu disse, sargento, eu vou ter que criar um perfil dois. Ele falou, não, cria uma página, igual eu tenho no Facebook. E daí, através do nosso parceiro, que sempre cuidou das redes sociais do sargento, eu entrei em contato, falei com ele, o Luciano, e ele criou a página para mim. Ou seja, o soldado Adriano José começou a surgir nas redes sociais a partir desse momento, mas tudo começou com o sargento Faur. E na época da campanha, vários políticos entraram em contato com o sargento, querendo fazer dobra com ele para a estadual. E ele disse, olha, eu só vou apoiar, eu só vou colocar minha mão no fogo por alguém que eu confie, por alguém que eu acredito e que eu tenha certeza que, se porventura chegar lá, não vai desrespeitar e não vai trair, principalmente, a confiança do cidadão paranaense. Então, essa pessoa hoje é você. Então, você tem totais condições para ser candidato. E eu gostaria que você fosse. E daí começou a nossa trajetória, lancei candidato. Graças a Deus, o apoio da família e do cidadão paranaense, hoje estou aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Mas o sargento Faur disputou a eleição e foi eleito pelo PSD, o partido do governador Ratinho Júnior, inclusive. E o senhor foi para o PV, o Partido Verde, que tem uma causa ambiental como norte do partido. A que se deve essa tua escolha partidária? Olha, nós temos uma ligação muito forte com o presidente Bolsonaro. O sargento Faur é amigo pessoal do Bolsonaro. Eu sempre tive proximidade com o Bolsonaro através do sargento Faur. E a nossa vontade sempre foi disputar no PSL. E aqui não é para criar polêmica, mas na época em que foi para discutir a questão de partido, nós tivemos dificuldade para ingressar no PSL. O presidente estadual do partido, o delegado Franciscini, por uma questão política. Não é uma questão pessoal contra nós, uma questão política. Nós não tivemos abertura para poder entrar no PSL. Então, o sargento Faur, como ele tinha prazo para poder definir a sua questão partidária, ele foi para o PSD. E eu, como tinha e tenho uma afinidade muito boa com o presidente estadual do partido, Chico, que tem total confiança em mim. E na época, nós havíamos decidido que iríamos apoiar o governador Ratinho Júnior e um dos partidos que estava na coligação com o governador Ratinho Júnior era o PV. E daí, através de conversas com o presidente, o partido que me aceitou, de braços abertos, é o PV. Mas na época, a escolha seria o PSL. E daí o Franciscini até no dia falou, soldado Adriano José, se eu te trazer para o PSL, eu crio um problema na minha chapa que praticamente já está montada, porque você é conhecido nas redes sociais. Nós sabemos que você vai ter uma densidade de voto muito grande, não sabemos quantos votos você vai ter, mas você vai ser muito bem votado. A partir do momento que eu falar que eu vou trazer você para o PSL, os candidatos do partido voam na minha garganta, eu vou criar um problema interno. Então, infelizmente, não tem como você ir para o PSL. Então, assim se deu a minha ida para o PV. O PV é um partido tradicional, um partido que tem muito voto de legenda por causa da bandeira verde que ele defende. Eu nunca me preocupei com bandeiras partidárias. Eu nunca votei em candidato por causa do partido. Então, essa questão partidária, nunca levei em consideração, não interfere em nada. Pode ter certeza que pautas que sejam importantes para o cidadão paranaense na área ambiental sempre vai ter o apoio do soldado Adriano José. Mas a pauta que te trouxe a Assembleia... É a segurança pública. O meu carro-chefe é a segurança pública e eu tenho embasamento para justificar esses meus posicionamentos na questão da segurança pública. E o que o senhor acha que a legislação do Paraná precisa avançar em segurança pública? Olha, o Paraná precisa avançar muito. O governador Ratinho Júnior, na minha concepção, opinião pessoal, está começando muito bem o seu governo, um governo planejado, com ações públicas, com políticas públicas, pensando no Estado, um governo que sabe de onde está saindo e onde quer chegar. Eu, inicialmente, digo que terá todo o meu apoio, aquilo que diz respeito que seja bom para os paranaenses, vai ter todo o meu apoio. Na questão da segurança pública, a gente precisa caminhar muito. Caminhar muito. Algumas bandeiras que eu venho discutindo aqui na Assembleia, onde eu passei a maior parte do tempo trabalhando na Polícia Militar junto com o Sargento Faur, que é a questão das nossas fronteiras. Hoje, as nossas fronteiras são largadas, completamente abandonadas, abandono total. E a maioria das entradas de drogas, armas, contrabando, munições, que assolam não só o cidadão paranaense. Mas todo o Brasil passa pela região de fronteira. Então, o governador e nós, enquanto deputados, temos uma responsabilidade muito grande, que é fazer o quê? É dar uma atenção, fazer com que a atenção do Estado se volte para as fronteiras. Por quê? Se nós estancarmos o problema, nós já sabemos onde é o problema. Onde é a raiz do problema? Fronteiras. Então, nós temos que atacar a raiz do problema, para que famílias não continuem sendo destruídas. O tráfico de drogas não continue forte, igual acontece no nosso país e aqui, principalmente no nosso Estado, é uma das bandeiras. O crime, ele continua hoje sendo comandado de dentro das penitenciárias, de dentro das cadeias. Então, uma forma da gente fazer com que os bandidos, vagabundos, facções criminosas, não continuem comandando o crime de dentro das cadeias, é acabando com essa visita íntima. Porque, na visita íntima, é onde ali eles planejam, planejam a continuação do tráfico de droga, planejam matar um trabalhador, matar um comerciante, matar o usuário de droga, que muitas vezes não pagou a conta para o traficante. Então, o crime hoje continua sendo comandado dentro das cadeias e vem mais projetos por aí. Vem mais projetos por aí. Esse é só um. Esse é só um que, na minha concepção, precisa ser acabado. E nós, enquanto Estado, temos competência para isso. Não há legislação, não há embasamento que fundamente a visita íntima. O que tem é o fundamento da visita do cônjuge. O cônjuge pode visitar o preso. Ninguém está falando que não é para visitar. Mas a visita íntima não tem embasamento legal. Então, nós vamos trazer para o plenário da Assembleia para que a gente possa se articular e aprovar esse projeto. Esse projeto da visita íntima foi o primeiro projeto de autoria sua aqui na Assembleia Legislativa. O senhor também é coautor de outros dois projetos. Um que estabelece assistência jurídica gratuita a agentes de segurança e outro que os exime de responsabilidade em caso de danos a viaturas, por exemplo, durante o exercício profissional. Qual que é o objetivo? É trazer mais segurança jurídica para a atuação do policial? O projeto de visita íntima é o primeiro porque a gente está com menos de 100 dias de mandato. A gente está trabalhando muito mais projetos nessa área porque eu acredito que a cadeia penitenciária tem que ser um lugar onde o jovem que pensa a primeira vez em cometer um crime, ele fala eu não posso cometer esse crime, eu não vou cometer esse crime porque o crime não compensa, a cadeia não compensa. E o que a gente vê hoje é o contrário. É o jovem que se envolve no mundo do crime, ele vai para as cadeias e como o sargento Faúr mesmo fala, lá é um verdadeiro spa, onde muitas vezes o trabalhador aqui fora tem dificuldade para se manter, manter a sua família e o vagabundo vai preso lá e ele tem uma vida de rei dentro das cadeias. Então nós temos que tornar a cadeia penitenciária um lugar horrível, horrível para que as pessoas não queiram ir para lá. E com relação ao projeto da questão da retaguarda jurídica para os policiais militares, policiais civis, eu que estive na linha de frente sei que o trabalhador, a sociedade paranaense, ela clama, ela implora por segurança. Hoje nós precisamos lutar para que o cidadão de bem tenha uma saúde de qualidade, educação de qualidade, mas de nada adianta. Se a gente tem uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, se o trabalhador morre no primeiro semáforo, o trabalhador morre chegando em casa na mão de vagabundo, então segurança pública é em primeiro lugar. Então para que o trabalhador, o cidadão de bem tenha segurança pública, os nossos policiais, eles têm que estar com sangue no olho, igual a gente fala. Para que ele esteja com sangue no olho, para trabalhar, ele precisa o quê? Ser valorizado, ele precisa dar uma condição de vida melhor para a tua família, ele precisa o quê? Ele precisa saber que se ele for para uma troca de tiro com um vagabundo, um bandido, e ele matar o vagabundo, ele vai ter o respaldo do Estado. O que acontece hoje? O polícia, o profissional da área de segurança pública, ele mata um vagabundo, ele tira a vida de um vagabundo, um bandido que reagiu contra ele, ele tem que ir para o júri popular, ele tem que pagar a advogada, ele tem que vender a moto quando ele tem, ele tem que vender o carro, ele tem que fazer empréstimo. Espera aí, que país é esse que a gente está vivendo? Uma inversão de valores? Uma inversão de valores. Quem tem que ser valorizado é o profissional da área da segurança pública. Se o policial hoje está num acompanhamento tático, o cara acabou de assaltar uma família, por exemplo, e a polícia vai atrás e bate a viatura, adivinha? Tem que pagar a viatura, ele tem que pagar a viatura. Espera aí, em que estado é que nós estamos vivendo? Ou nós começamos a fazer as coisas realmente valer, começamos a valorizar quem tem que ser valorizado, ou vamos entregar o país na mão de bandido, de uma vez por todas. Vamos entregar o estado para os bandidos tomarem conta. Então, o meu papel aqui na Assembleia Legislativa vai ser defender o profissional da área da segurança pública, valorizar o profissional da área da segurança pública, e fazer com que bandido seja tratado como bandido. Só assim a gente vai começar a fazer com que o cidadão de bem, o cidadão paranaense, possa voltar a ter segurança pública de qualidade, porque hoje não tem segurança. Para a gente encerrar, deputado, além da questão da segurança pública, que outros assuntos o senhor acha que a Assembleia precisa debater nesse seu primeiro ano de mandato? Educação. Educação. Uma das formas da gente fazer com que o nosso estado seja um estado mais produtivo, onde as pessoas possam se inserir no mercado de trabalho, onde a gente possa tirar o jovem desse pensamento de querer cometer coisa errada, é investir em educação. Lembrando que a educação começa em casa. E o nosso papel aqui na Assembleia Legislativa vai ser aprovar projetos voltados, trabalhar projetos na área da educação. Tráfico de drogas, por exemplo. Nós temos que combater o tráfico de drogas lá na região de fronteira? Temos. Mas nós também precisamos de uma política educativa, preventiva, para que os nossos jovens não se envolvam no mundo das drogas. Porque mesmo que a droga chegue aqui na minha mão, na mão do jovem, o jovem possa olhar e falar assim, não, eu não quero usar essas drogas, que ele tenha consciência e sensibilização para saber a desgraceira que aquilo ali vai causar para a vida dele. Então nós precisamos investir na educação da nossa sociedade. Deputado Soldado Adriano José, mais uma vez, muito obrigado por nos receber em seu gabinete. E esse foi mais um Política Total. Lembrando que você pode assistir a íntegra dessa e de outras entrevistas no YouTube da TV Assembleia ou no Facebook da Assembleia Legislativa do Paraná. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto